Brasil em Pauta. Aqui o Brasil mostra a sua cara. Uma dica para você que sai de férias sem poder gastar muito ou ir mais longe. A cidade de Carrancas fica a 317 quilômetros de Belo Horizonte e oferece uma paisagem maravilhosa. Uma boa opção para quem busca por sossego e tranquilidade. É sim, Thais. O lugar tem cachoeiras lindas e é muito verde. Você conhece a cidade? Sim, mas fui a Carrancas e estava mais em busca de aventura que de tranquilidade. A cidade também oferece um leque de opções para quem pratica esportes radicais. A repórter Júlia nos conta mais um pouco desse paraíso. Júlia, é com você. Bom dia, Mariana. Carrancas é uma cidade pequena na região sul de Minas Gerais, às margens do Rio Grande, no local onde foi o acampamento de Bandeirantes de Taubaté, por volta de 1720. Lá, rapidamente formou-se um povoado devido à terra fértil e o ouro que nela existia. Um ano após a fundação, foi edificada uma capela em homenagem à Nossa Senhora da Conceição e o povoado recebeu o nome de Nossa Senhora do Rio Grande. O lugar cresceu com a chegada dos paulistas e portugueses que desenvolveram a agricultura local. Já a exploração aurífera, que seguia o caminho velho, não se revelou de grande proveito, pois o ouro era muito abundante em regiões próximas, onde hoje estão localizados os municípios de São João del Rey, Tiradentes e Lavras. E por que a cidade passou a chamar Carrancas, Júlia? O nome da cidade surgiu devido às formas que as escavações em busca de ouro fizeram em duas grandes rochas da serra mais próxima, dando a impressão para quem via de longe de fisionomias de duas caras. Assim, o nome da cidade mudou para Nossa Senhora da Conceição das Carrancas, Carrancas de Baixo, Carrancas de Cá e, finalmente, Carrancas. Para os antigos, essas esculturas representavam proteção e afastamento de maus espíritos. E essas figuras passaram a ser exibidas nas proas das embarcações de pescadores, como o amuleto contra maus agouros. Interessante. Mas conte-nos, Júlia, sobre o que a cidade oferece a seus visitantes. A região oferece aos turistas hospedagem em hotéis fazenda, pousadas, e ainda conta com várias áreas de camping ideais para aqueles que procuram aventura. O turismo de aventura associa-se ao balneário e ao montanhês, esportes que envolvem escaladas e passeios de cachoeira. E atenção, quem passa por lá não pode deixar de saborear a típica comida mineira, servida nos restaurantes locais. É uma delícia. Agora, Mariana, maiores detalhes sobre o lazer de Carrancas ficará com a repórter Laíse, diretamente da Cachoeira da Fumaça, cartão postal da cidade. Obrigada, Júlia. É com você, Laíse. Conte mais sobre Carrancas. Olá, galera. A cidade é simplesmente linda. Agora estou visitando a Cachoeira da Fumaça, com mais de 10 metros de altura e rodeada por várias piscinas naturais. Um verdadeiro espetáculo, além de fornecer energia elétrica para a cidade. E tem mais. Visitei hoje, a 12 quilômetros de Carrancas, a Cachoeira Zilda, que serviu de locação para a novela O Fim do Mundo, de Dias Gomes. Que legal, Laíse. Mas e a gruta da Zilda? Você já visitou? Infelizmente não, Mariana, pois todas as grutas de Carrancas estão fechadas para visitação por tempo indeterminado. A medida visa o levantamento de suas condições atuais e a confecção de uma política de uso sustentável. Mas conheci ontem o escorregador da Zilda. Super divertido e escorrega natural de aproximadamente 6 metros. Laíse, só por curiosidade, por que Cachoeira, gruta e até escorregador com o mesmo nome, Zilda? O nome é uma homenagem de viajantes ingleses que visitaram o local no século XIX à jovem Bela Zilda, filha de proprietários de terra. Mas, Thais, lugares lindos é o que não falta por aqui. Conheci o Poço da Esmeralda. Suas águas, de tons verdeado, impressionam muito. É uma beleza incomparável. Já ontem, no fim da tarde, fui a matriz de Nossa Senhora da Conceição de Carrancas, igreja construída na primeira metade do século XVIII. Os retábulos do altar principal têm pinturas a ouro e, sob o assoalho, foram enterrados muitos dos primeiros habitantes da cidade, costume comum da época. Agora, conte sobre a noite em Carrancas. Esse detalhe não pode faltar. É isso aí, Thais. A vida noturna da cidade inclui luau, forró e vários bares, onde já apreciei a famosa broinha de candica, as rosquinhas de amendoim e outras delícias mineiras. Mas tanta diversão sai por quanto, Laís? Você pode dar dicas sobre o custo da hospedagem na cidade? Sim, Mariana. A diária nos hotéis fazenda varia entre R$ 70 e R$ 150 para casal e R$ 50 a R$ 108 para solteiros. Já as pousadas são mais baratas. A hospedagem em quarto de solteiro varia entre R$ 20 e R$ 48. Vou ficando por aqui e maiores informações no nosso site. E de Laís, direto da cidade de Carrancas, para o programa Brasil em Pauta. Muito obrigada. O Brasil em Pauta fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido o programa. Se vocês quiserem mais informações, entre em contato conosco pelo número 321-4267. E não deixe de acompanhar o Brasil em Pauta na TV. Na internet, pelo site www.brasilempauta.com.br ou em edições impressas que você encontra na banca mais próxima de sua casa. Até a próxima edição. Tchau. Brasil em Pauta. Aqui o Brasil mostra a sua cara.